It's time! Chunk Challenge! Pensa rápido e escolha o Chunk pra perguntar qual a sua altura em inglês. How high are you? How tall are you? Se você respondeu, how tall are you? Você acertou! How tall are you? I'm 1.67. And you? I'm 1.50 metros tall. Agora, responda pra gente nos comentários! How tall are you?